No Vale do Aço, duas pessoas foram presas por tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fogo e falsificação de documento em patiga. Olha lá, rapaz. Tem tanta coisa lá. É, com elas a polícia prendeu uma pistola, munições, dinheiro e mais de 200 buchas de maconha. É, Marcos, eu vi ali, a mesa tá vasta, tem balança, tem arma. Você que vai contar sobre isso? Pois é, Nico, no início da noite de ontem, a polícia militar recebeu informações de que um indivíduo armado estaria circulando pela Avenida Gerasa, no bairro Betânia, aqui em Patinga. Bom, por meio das características repassadas pelos militares, eles iniciaram ronda, né, por aquela região da Avenida Gerasa e localizaram o suspeito. Ele estava acompanhado de uma mulher. Bom, durante buscas no local, a polícia encontrou com esse casal, né, um homem de 31 anos e a mulher de 36, uma grande quantidade de drogas. Foram mais de 200 buchas de maconha, 15 buchas de rachixe, mais de 160 papelotes de cocaína, além de balança de precisão, cerca de 1.200 reais em dinheiro, possivelmente, né, adquirido com o tráfico de drogas. A polícia ainda prendeu uma grande quantidade de munições que estava dentro da bolsa dessa mulher, de 36 anos, que estava na companhia desse homem. Bom, o casal foi levado para a delegacia de Patinga, juntamente com essa grande quantidade de drogas que foi apreendida no início da noite de ontem, aqui no município de Patinga, Nico. O que eu vi pela imagem ali é muita coisa. Tem dinheiro também, dinheiro grande, né? Aquelas pelegas de 100 contas lá, é muita coisa, muita droga, né, 200 buchas de maconha. O pessoal faz uma vez, dá certo, uma hora dá pau, né, uma hora dá pau. É isso aí. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Marcos.